Oh Virgem Maria, ouve nosso canto, sois nossa alegria, sois o nosso encanto. O vosso olhar, o vosso sorriso, que te nos guia, segue ao paraíso. O vosso olhar, o vosso sorriso, que te nos guia, verão paraíso. Oh Mãe bendita, vinde-nos ouvir, nesta grande vida que vamos pedir. Diz-se a tarde luz, num doce desejo. Diz-se a tarde luz, num doce desejo. Vós sois a rainha da Grailuzidana. Vós sois a madrinha da uma lentejana. Oh Virgem Senhora, que o vosso olhar seja a luz protetora das terras de veja. Oh Virgem Senhora, que o vosso olhar seja a luz protetora das terras de veja. Oh Virgem Senhora, que o vosso olhar seja a luz protetora das terras de veja. Oh Virgem Senhora, que o vosso olhar seja a luz protetora das terras de veja.